Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu. Muito bom! Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da política federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. É nem, né? Ainda bem que não é o amigão que tá aqui. Quero nem que o Moro me absorva, eu só quero que ele peça desculpa. O que é isso? É risada? Não, não é não. É, né? Não, não é? Ai, que desculpa! O que é isso? O que é isso? Tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Nem dentro da Política Federal, nem dentro do Ministério Público. Nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica. Nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Tem, gente. Tem. E tem. Tem. E tem. Tem. Obrigado.